Música Olá, bom dia, são 9 horas e 56 minutos, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Na noite de ontem, dois homens, um deles armados, assaltaram uma farmácia no centro da capital. A quantia em dinheiro roubada não foi divulgada. A drogaria fica na esquina das avenidas Joaquim Nabuco e 7 de setembro. No momento do assalto, três atendentes estavam dentro do local. A empresa de segurança que presta serviço ao estabelecimento foi acionada. Ficaram com medo sim, não reagiram, não reagiram, por ser assaltado em som demais, é agressivo. O assalto aconteceu por volta das 8h30 da noite, horário em que a movimentação por aqui, nesta época do ano, é tranquila. As funcionárias da farmácia não quiseram falar com a imprensa, mas o que se sabe é que os dois assaltantes roubaram uma quantia em dinheiro, ainda não divulgada, e depois fugiram. No local existe esta câmera de segurança, mas ela está virada para a rua. Esta outra, do CIOPES, fica na esquina e pode ajudar nas investigações. Dois cidadãos chegaram numa motocicleta azul, provavelmente uma titã pela descrição, um de mototaxista e um outro cidadão, como se fosse um passageiro, trajando uma camisa azul. Desceu em frente à loja e entrou como se fosse fazer uma compra. Lá dentro, puxou uma arma para a atendente do local, anunciou o assalto. Ainda de acordo com a polícia, crimes nesta época do ano no centro são comuns. Por isso, o policiamento foi reforçado neste mês de dezembro. Mas, mesmo assim, os bandidos continuam atrevidos. Nesta terça-feira, a Prefeitura reinaugurou um centro de esporte e lazer na Compensa, Zona Oeste de Manaus. O futebol, seja de campo ou quadra, é paixão nacional. Mas, por pelo menos um ano, esta quadra ficou sem funcionar. E o jeito foi procurar outro lugar para praticar o esporte. Só que agora, o centro foi revitalizado. Além da quadra, a administração também foi reformada. Para a comunidade, a reinauguração do centro de esporte e lazer é como se fosse um gol no futebol. Um momento alegre que deve ser muito comemorado. A quadra melhor que tem que nós jogamos é essa daqui. Que é a do Gilândia, não é não. Que é bem pequenininha. Nós temos muito para brincar de bola lá. Além desse centro de lazer, outros 15 foram reformados este ano. Nós temos, assim como um dos complexos bem reformados, que teve uma repercussão muito boa, a mini Vila Olímpica do Coroado, que hoje, inclusive, tem academia ao ar livre, tem campo, tem quadra. Tem todo um complexo realmente esportivo. E a meta é continuar as reformas de outros no ano que vem. Mesmo com a crise, aos poucos, as obras têm sido feitas. Nós estamos fazendo a baixo custo dezenas e dezenas dessas, recuperando, fazendo novas, espalhando tudo isso pela cidade. Porque eu acredito exatamente em que aqui nós temos inclusão social, nós temos distância das drogas, nós temos juventude sadia. O André, o que o diga, antes ele jogava bola na rua, mas agora tem um novo lugar. É melhor jogar bola na rua ou aqui? Aqui. Por quê? Na rua, passar carro é perigoso, pode ser atropelado. O soldado André Luiz Silva do Rosário, que foi espancado por integrantes de uma torcida organizada na semana passada, morreu no início da noite de ontem, após nove dias internado no hospital e pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. André estava apaisando com outro soldado, à procura de dois bandidos que teriam roubado a esposa dele, também PM. E em seguida teriam entrado em uma casa noturna na Cidade Nova, quando foram confundidos com bandidos e em seguida espancados por integrantes da torcida. O outro soldado que estava com André, Jefferson de Jesus Castro, já recebeu alta e está bem. E você já sabe onde vai passar o Réveillon? Ainda não? As opções são muitas para todos os gostos e bolsos. Se você estiver à procura de uma festa que reúna todos os gêneros musicais, a opção pode ser o Réveillon das Águas. Atrações não vão faltar. Deles é o DJ Raí de Rebelo, que é o rei da dance music. Aí juntamos também com o Tomy Shot, que é uma das bandas revelações. Cuca Fresca, que esse ano completou nove anos de trabalho, nove anos de carreira. A festa será no Estúdio 5 a partir das 10 horas do dia 31 e vem seleção de músicas caprichadas por aí. A gente procura tocar as músicas mais agitadas, as mais animadas. Aqui tem uma cara, vamos dizer assim, um pouco mais carnavalesca, que faz as pessoas dançarem, extravasarem a alegria. Mas se você está pensando em começar 2016 pertinho da natureza, aí vai outra opção. Para chegar até o flutuante, é preciso pegar uma catraia. O trajeto leva, em média, quatro minutos. O lugar suporta 150 pessoas. O estilo de música é diferente das demais festas. Uma batida mais eletrônica. Aqui o Réveillon será no meio do rio, em pleno contato com a natureza. A festa terá dois momentos. E de quebra, quem ficar até o sol raiar, vai entrar 2016, uma paisagem deslumbrante. O primeiro momento vai de nove a uma da manhã, que inclui a barca de sushi, uma ceia, que a gente vai fazer uma ceia tradicional de Réveillon, a parte de uma mesa de frutas e uma mesa de sobremesa. E esse segundo momento, que começa a partir de uma hora da manhã, ele vai ter música eletrônica e deve seguir até as seis da manhã. O ingresso do primeiro momento custa 250 reais. Uma da manhã, o valor cai para 80 reais. E a ideia de passar o Réveillon por aqui já deixou muita gente animada. Você passar no meio do rio Tarumã, olhando esse cenário, que é sensacional, então não poderia haver lugar melhor para isso. Olha só, além dessas opções, para você de casa que ainda está em dúvida no que vestir na virada de ano, aí vai algumas dicas para não errar na escolha. No Réveillon, renovamos os sonhos e os desejos para o ano seguinte. Mas também é na festa que as mulheres querem arrasar no look. Muitas acreditam que as cores da roupa influenciam na hora da virada. E o tradicional branco ainda é o mais procurado. Eu acho que é meio tradicional o branco, né? Então, diz que traz paz, né? Então a gente vai nesse fluxo da tradição e dos pensamentos populares e a gente segue no branco. Segundo as superstições, o amarelo significa dinheiro, rosa, amor, vermelho, paixão e o verde, esperança. Mas para quem quer ousar, as estampas coloridas são a pedida. Mas as estampas foram bem fortes esse ano, né? Vai para a praia, que tal escolher estampas com temas marinhos, com temas referentes à praia? Seriam muito interessantes também. No clima de Manaus, os shorts também caem bem. São a cara do verão e do calor. Solange não tem dúvida. Nesse Réveillon, vai apostar em um visual leve. Eu adquiri uma macaquinha, que é o que estão usando hoje, tipo shortinho. Sarah também optou por um look casual. O clima aqui de Manaus, apesar de estar um pouco mais, né, fresquinho, a gente vai sempre de short, camiseta. Eu prefiro passar bem à vontade. Mas se em ano de crise você pretende economizar, é possível sim montar um look sem gastar muito. Se está com dinheiro curtinho e você é daquelas pessoas que, ah, eu tenho que usar roupa nova, já pensou em customizar um short, uma bermuda e comprar apenas uma camiseta? Tem lojas que agora, nesse fim de ano, estão fazendo promoções, né? Então, compra uma camisetinha, pode ser branca, pode ser estampada, né, e usar com uma peça que você já tenha. Branco, amarelo, vermelho. O que importa mesmo é celebrar o ano novo. É, eu já escolhi a cor que eu vou usar. São 10 horas e 5 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho